Oi, Loucos por Jesus! Estamos aqui no canal mais louco do YouTube de novo e com a palavra do coração do Pai diretamente aqui do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre três perigos para os desingrejados. Você e eu sabemos que, infelizmente, está se cumprindo a palavra de Paulo que diz que nos últimos tempos muitos abandonariam a fé. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o abandono da fé tem muito a ver com o abandono do congregar. Principalmente depois da pandemia, muita gente parou de ir à igreja. E muita gente se esfriou na fé. E as pessoas que param de congregar, elas correm três grandes perigos. Primeiro, o primeiro perigo é perder a visão. Por quê? A visão vem da cabeça. E da cabeça ela vem para o corpo. Esse movimento que eu estou fazendo com as mãos aqui, vem do meu cérebro. Quando um crente para de congregar na igreja, ele perde a visão. Perde a visão de evangelização, perde a visão da palavra de Deus. Perde a visão de muita coisa. Por quê? Porque ele para de estar ligado ao corpo, porque está ligado à cabeça, que é Cristo. Ele perde a visão. Perde totalmente a visão. E ele entra, sim, para uma segunda grande perda. A segunda grande perda é a perda do seu envolvimento. Ele perde o fogo. Ele perde o fogo. Porque quando você tira a brasa do braseiro, essa brasa geralmente esfria. O que eu tenho visto é muita gente que está tentando ser crente só na internet. Quem sabe assim, assistindo só um vídeo meu. Não, eu assisto um vídeo do pastor Lucim todo dia, está bom demais. E aí eu vou sendo crente só de longe. Eu não tenho tempo para poder ficar indo em culto, estacionar carro. Não. Ei, se você não congregar, não congregar, você corre o risco de perder a visão. Em segundo lugar, você corre o risco de esfriar na fé, perder o fogo. Perder a paixão. Perder aquele... Aquela glória. Que só o crente que está ali na igreja tem. E se você perder a visão e perder o fogo, você corre o terceiro e grande risco, sabe qual é? De perder a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Jesus quando vier, virá para buscar a sua igreja. A sua igreja. Ah, pastor, igreja não é o prédio. Somos nós. Beleza. Agora, aqueles que são igreja, eles vão se reunir lá no prédio. Crentes isolados, sozinhos, que Jesus vem buscar, é só aqueles que são presos por amor do nome de Jesus, ou que não podem congregar porque estão em países onde o evangelho é perseguido. Mesmo assim, eles arrumam um jeito de congregar. Mesmo nesses países, o povo arruma um jeito de ir para a igreja. Você está num país livre e não quer congregar por preguiça. Ah, igreja é problemática. Ah, igreja tem panela. Ah, e o pastor só visita ovelha rica. Ei. Para com isso. Você não pode correr nenhum desses riscos. Perder a visão, perder o fogo e perder a volta de Jesus. Por isso, hoje, envia esse vídeo para alguém que parou de congregar. Ou, quem sabe, você mesmo. Manda esse vídeo para alguém. Ou você volte hoje a congregar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu te peço que cada um, cada uma possa voltar à igreja. Voltar a congregar. Voltar a ir para o templo. A ter relacionamento com os irmãos e com o Senhor. Para a gente nunca correr o risco de perder a tua volta. Eu abençoo essa pessoa especial. Eu declaro sobre ela um fogo novo, um amor pela igreja. No nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo de hoje, me dá um like, por favor. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo para todo mundo que você ama. Passa na loja do Lucinho. Adquire este livro, em seus passos, o que faria Jesus, que vai te abençoar grandemente. Tem também essa camiseta, Jesus ama você. Tem bíblias como essa, maravilhosas. Pulseirinhas, caneca para tomar café, vestido. E nas compras, acima de R$170,00. Na loja do Lucinho, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para você ir em setembro agora de 2023, comigo e com a minha família, para Grécia. Um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas. E Israel. Vamos embora para Israel com a gente. Ai, não deu para ir nessa? Vai lá do ano que vem, março de 2024. Onde nós iremos para Dubai e Israel. Será um sonho maravilhosa. Não deu para ir nela? Vamos em outubro de 2024. Temos duas caravanas por ano. E eu queria que você acessasse hoje. www.viajecomocinho.com.br Para você começar a sonhar em vir conosco para a Terra Santa. Faça isso e venha em nome de Jesus.